Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar estudando as funções definidas pelo usuário no SQL Server. No último vídeo nós estudamos as funções escalares e hoje vamos ver as funções com valor de tabela embutida ou inline. Bom, esse tipo de função é meio parecido com uma exibição, uma visão, com a diferença de que ela permite utilizar parâmetros. Você passa o parâmetro para essa função e ela vai te retornar uma tabela, como se fosse uma exibição, que é um conjunto completo de dados. Bom, a sintaxe da função com valor de tabela embutida é createFunction, nome da função, parâmetros entre parênteses, até aí nenhuma novidade, só que você tem aqui returnsTable. Então, em vez de você especificar um tipo específico de dados, você vai utilizar a palavra table, porque ele vai retornar uma tabela completa. s e aí return, você utiliza de novo a palavra return e a declaração select vai aqui dentro, na verdade aqui dentro desses parênteses é que vai o corpo da função com valor de tabela embutida, depois da palavra return. Vamos ver um exemplo de utilização para ficar mais fácil para entender. Então, eu tenho um exemplo aqui que vai utilizar o banco de dados biblioteca, o DB biblioteca. Eu vou chamar essa função de retorna itens, a retorna itens. Então, eu coloquei createFunction, retorna itens. O parâmetro que eu vou passar para ela é valor, é o valor do tipo real. Esse valor é o preço do livro. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é passar o preço de um preço de livro para essa função e ela vai me retornar todos os livros cujo preço for maior do que aquele preço especificado. Então, por exemplo, eu quero saber todos os livros que custam mais do que 50 reais. Eu vou passar esse valor de preço e a função vai me retornar os livros, contendo a informação, o nome do livro e nome do autor de cada um deles. Veja que, nesse caso, ele não vai me retornar apenas um valor, vai me retornar mais de um valor, vai me retornar colunas. Por isso, não é uma função escalar, é uma função com valor de tabela, uma tabela inteira, uma tabela embutida, no caso. Então, returns table, padrão, s, return, abro parêntese e aqui dentro eu coloco o meu select. E aqui tem o select normal, o select nome livro, nome autor, nome editora, da tabela livro, inner join tabela autores, inner join tabela editoras, etc. Então, aqui a minha função pode retornar o nome do livro, do autor e também da editora. Depende de como eu utilizar o meu select. depois. O importante é, no final, depois de terminar todo o select e colocar a minha cláusula where, fechar o parêntese. E veja que na cláusula where vai a minha variável, o meu parâmetro, arroba valor, que vai ser usado como filtro. Então, quando eu executar essa função retorna itens, eu vou passar como parâmetro o valor dos itens, o valor dos livros, e a função vai me retornar a informação que eu quiser, nome do livro, autor e editora, desde que o preço do livro seja maior do que aquele valor. Beleza? Utilizando, então, uma função de valor de tabela. Então, vamos criar essa função no banco de dados, e depois a gente vai executá-la. Então, eu venho aqui no banco de dados, eu vou utilizar o banco de dados DB Biblioteca. Então, a gente vai mudar aqui o banco de dados. Vou colar o código aqui. Beleza? Vou expandir o DB Biblioteca. Aqui você tem a parte de programação. Tem as funções. Então, aqui aparecem as funções. Uma coisa interessante é que você pode clicar com o botão direito numa função, na guia funções, selecionar o novo, e aqui você tem os tipos de função que você pode criar. A escalar, com o valor escalar que nós já vimos, com o valor de tabela, que é essa que a gente está estudando agora, e é com o valor de tabela com várias instruções que a gente vai estudar no próximo vídeo. Clicando num desses itens, ele monta um esqueleto aqui para você, da função, para você ir preenchendo com as suas informações, com o seu processamento. No nosso caso, eu estou escrevendo a função inteiramente na mão. Então, vamos voltar para a função. Então, está aqui, create function, retorna itens. O parâmetro é o valor, é pelo valor que eu vou pesquisar esses itens, do tipo real. E ela retorna uma tabela. As, return, veja que o return vem antes do select, nesse caso. Ele manda retornar o conjunto de dados disso aqui. Então, ao invés de retornar um valor, um valor específico processado pelo select, ele vai retornar o próprio select, com toda a informação que você coloca aqui dentro. Beleza? Então, vamos criar a função. Eu vou executar esse código. Comando concluído com êxito. Se você olhar aqui em funções agora, eu vou atualizar. Funções com valor de tabela. Está lá. DBO retorna itens. Os parâmetros dela, o valor. Beleza? E agora a gente vai utilizar essa função, a gente vai empregar essa função e ver como é que é o funcionamento dela. Então, eu vou comentar esse código todo. Vou trocar C. Vou descer uma linha aqui e vou utilizar um selectzinho básico. Vou fazer o seguinte. Vou mandar um select. Nome livro. Veja que aqui eu preciso especificar quais campos eu quero retornar. Na função escalar eu não preciso, porque ela só retorna um valor, então é sempre aquela informação que ela vai me retornar. Aqui, como ele vai me retornar uma tabela, eu posso tratar essa tabela como se fosse uma exibição. Então, eu posso especificar quais campos serão retornados. Por exemplo, vamos supor que eu queira só o nome do livro e o nome do autor. Select. From. Veja que o uso é bem diferente. Agora eu preciso utilizar o from. Como o valor retornado pela função com valor de tabela é uma tabela, então eu especifico essa função no from, não no select. No select eu especifico quais colunas serão retornadas. O nome da minha função aqui é retorna itens. Então, eu vou colocar retorna itens. Como é uma função, eu abro parênteses e passo o parâmetro para ela. Vamos supor que eu queira retornar os livros que custam mais do que R$ 60,00. Então, R$ 60,00 é o parâmetro que eu vou passar. E agora eu vou executar a função. Executei. Está aí. Ele me retornou um, dois, três, quatro livros. O nome do livro e o nome do autor conforme foi requisitado. Todos eles custam mais do que R$ 60,00. Vamos colocar um outro valor. Vamos supor R$ 50,00. Manda executar os mesmos quatro livros. R$ 40,00. Agora ele trouxe um livro a mais. Então, no meu banco de dados tem um livro que deve custar entre R$ 40,00 e R$ 50,00. E assim por diante. Então, é só passar o parâmetro e a função realiza todo esse processamento aqui automaticamente. Bem simples, não é? Então, é isso aí. Isso aqui é uma função com valor de tabela embutida. No próximo vídeo, a gente vai estudar função com valor de tabela com várias instruções. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.